E aí 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 e não tem ideia mas gente foi mal comenta aí alguma alguma frase aleatória que vocês curtiriam que eu falasse no começo de algum vídeo talvez mas enfim geralmente eu não faço o vídeo 100% focado no jogo e etc mas eu resolvi colocar aqui no começo do vídeo esses clipes e mostrar para vocês como que tá quebrado o quickscope nesse jogo além da Sniper tá a mais lenta é para mirar é o que ficou ele é considerado como se fosse um escopo mesmo que a mira esteja 100% no cara já você tem que literalmente parar um segundo e mirar nos caras que o que o que o que pegar eu não sei que ele não seria um segundo completo mas é um que escopo normal que funciona em qualquer código desse tiro no meio da tela e ele foi parar lá na esquerda embaixo é ridículo é ridículo então eu resolvi testar numa porta é para vocês conseguirem ver a marca de tiro e o tiro vai para qualquer lugar menos para frente é incrível é incrível sendo que eu estou mirando reto e ele não faz sentido vocês vocês estão vendo além de terem nervado o ADS né que é o tempo de mira das snipers é inclusive um amigo meu ele fez uma pesquisa para descobrir assim mais ou menos a velocidade das snipers eu vou deixar o link do tweet aí no comentário fixado mas esse é literalmente o seu código entre os black ops com as snipers mais lentas e mais nervadas e não tinha necessidade de ser assim aí talvez você pense tipo a sniper tem que ser nervada não sei o que quando você pegar a sniper para pegar gold você vai ver como que tá aí aí eu aumentei um pouquinho gráfico não sei se é provavelmente deve dar para notar um pouco mais de diferença mas é é o que dá mas no meu PC por enquanto é o que dá em falar nisso sei nem quando que vai ser a black friday mas não tem que tem que procurar tem que procurar para mim não perdeu o bagulho ó caramba essa existe mais é incrível como que não fará snipers nesse jogo né é simplesmente incrível não dá para vontade de chorar só um pouquinho só você tem que jogar morre coado mano para conseguir sei lá é que eu tenho muita dificuldade de jogar recuado e ficar dando hitmarker é top demais é a vida é é os caras parece que nunca jogaram um COD antes sabe porque eu a sniper do COD sempre teve um padrão esse beleza né tô ficando tô ficando braba a toa com o joguinho online tá demorando bastante tempo para o pad level e o para as armas em si mas mano esse jogo eu tô curtindo bastante ele por incrível que pareça tô curtindo bastante e mesmo com a sniper totalmente nerfada tá dando para jogar às vezes tem situações que simplesmente pelo fato de ser muito lento para mirar não tem o que fazer mas lá mano o jogo em si ele tá divertido sabe eu tô gostando bastante eu achei que ia gostar menos sinceramente como eu tinha falado para vocês eu mantive a minha expectativa baixa e até que me surpreendeu em alguns aspectos tá gostosinho de jogar tá com menos camper um pouco eu acho que se tu colocar qualquer arma que não seja uma sniper você consegue se divertir de boa assim que o pessoal começar a pegar gold começar a colocar sniper eles vão perceber que tá muito fraca é tanto de dano quanto de tudo basicamente e meu Deus mano porque mano do céu o cara tá bravo os cara tá muito bravo mano eu vou começar a deixar o outro time o time inimigo né no caso sempre desmutado é porque é nesse jogo aqui dá para fazer isso de boa dá para usar a code name aqui então meu nome me muda a cada partida aí não me reconhecem etc então é bem mais de boa para mim jogar porque quando os caras me conhecem na sala eles começam a jogar de um jeito diferente mas aqui não vai dar para fazer isso então é vai ser legal pegar umas reações dos caras tomando uns que escopos etc eu acabei entrando na partida começada e como falam que é sniper tá eu vou deixar o pé né mano caraca MP5 tá derretendo velho mas como eu tava falando no geral esse jogo ele tá muito bom ele tá fluindo tem menos campers né pelo menos por agora tá com bastante tryhard mas com menos campers e a não sei que eu não peguei hitmarker ai velho uma coisa que eu gostei bastante foi o dos zumbis também agora dei hitmarker né beleza segura 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 aí para mim o que você sabe tava morrendo de saudade a esse ponto já nem e aí a hitmarker para para mano do céu dane-se 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 a gameplay na moral deixa eu tentar falar o que eu tô tentando porque eu tô muito bravo velho sério tipo você falar vai ficar bravo com joguinho online mas é é infelizmente quando o joguinho online faz de tudo para ficar bravo fica meio difícil mas enfim eu já pensei no modelo de vídeo para zumbis cara e provavelmente vai ficar bem legal o jogo em si ele tá muito bom mano tá eu curti eu curti esse game se a sniper fosse bufada na velocidade de mirar um pouco já ia ficar outro jogo pode ele tem um padrão de sniper ele é assim ele é um jogo que flui mais rápido sabe não é igual o battlefield que o mapa é grande que você tem aquele tempo de mirar e mesmo assim no battlefield tu pega uma sniper por exemplo no bf4 ela mira bem mais rápido do que muitos cores apesar de só matar com red shot etc mas você tem um tempo você tem a vida um pouco maior sabe não é igual o código que você é deletado por uma smg do outro lado do mapa aí ó aconteceu numa situação dessa não tem como cara chega deslizando eu mirei junto com ele só que não dá tempo de matar por último eu tenho ficado até que bem feliz tem vários vídeos que eu quero fazer inclusive desculpa cara eu tenho que fazer vídeo de código baile pessoalmente pedindo faz bastante tempo e também sempre ficou de falar sobre alguns animes que eu tô assistindo e certo e acaba que passa batido é muita coisa mesmo tempo eu tô jogando e comentando então é bem complicado essa semana acabei conhecendo um anime muito bom que eu tava na minha lista para assistir até faz tempo que é o barakamon eu esperei acabar para mim falar dele mas mano que anime de boa sabe eu gosto bastante de assistir uns animes que são mais tranquilo assim mais de boa slice of life etc que acaba que eu fico muito cansado muito estressado de jogar código de gravar vídeo de editar todo dia essa mesma rotina assim que acabou virando um trampo mesmo sabe e um tanto que eu amo fazer mas é bem cansativo ou se você pensa que gravar vídeo regularmente e fazer um conteúdo bom que as pessoas queiram assistir é uma parada fácil você tá muito enganado não eu consegui mirar o cara tava tirando antes de mim eu consegui matar mas enfim eu recomendo vocês assistirem barakamon não sei nem de que ano que ele é mas ele é um é eu acho que já é um pouco antigo se eu falar muita coisa provavelmente eu vou dar algum spoiler mas me surpreendeu foi um anime que me me surpreendeu deu para dar umas risadas e ficar de boinha tá certo certo mas é estranho é um meio que muda a forma de falar que ela e ai cara como que acaba com o sofrimento logo pelo amor só só acaba eu Eu tinha colocado o arco de streak aqui. Ele é igual ao do BO3 lá. Nossa, mano. É. Eu... Caraca, muito da hora, velho. Caraca, muito da hora.